Música Beleza, bom dia Estamos aí em Angra do Reis Nesse maravilhoso resort aí que vocês estão vendo aí Gostoso pra caramba Vou dar um 360 graus aqui pra vocês verem Que lugar maravilhoso Passear aí um pouquinho aí pra vocês verem Entendeu? Aí, pra gente poder descansar um pouquinho Se vocês quiserem dar um passeio aí no resort Fica aí em Angra do Reis Grande Tomás De novo Muito bom, né? É isso aí galera Paraíso aí Em Angra do Reis Vou mostrar aí pra vocês Um pouquinho aí do nosso passeio aí Beleza? Aí aqui vai ter um Negocinho à noite aqui E o hotel que a gente está é lá Em cima lá De frente pra praia Aí ó Olha o paraíso aí O Brasil que eu quero aí Vem com a gente Sai daí Sai dessa toca Valeu? Vou ficando por aqui Um grande abraço aí Um salve aí pra todos aí Fui Fui O que é isso?